Fala pessoal, tudo bem? Jaime Marques aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você três locais no DUT, ou seja, no recibo de transferência, onde esse código de segurança pode ser encontrado, beleza? Recentemente eu gravei um vídeo ensinando como baixar o CRLV digital e recebi várias mensagens, e-mails, etc, de pessoas dizendo que não estava conseguindo baixar o CRLV digital. Se vocês não estavam conseguindo baixar o CRLV digital, com certeza estava faltando alguma coisa. E nesse vídeo eu vou falar também, se por acaso o seu documento de transferência não tiver o código de segurança, nesse vídeo eu vou falar para você como você conseguiu o código de segurança, e vou explicar também por que o seu documento, mais conhecido como DUT, por que ele não tem o código de segurança, para você conseguir baixar o seu CRLV digital? A Juliana Alves comentou no meu vídeo dizendo assim, não descobri o código de segurança, estou com o documento de transferência, já coloquei um número lá de onze dígitos e nada. Juliana, é provável que você não colocou o código de segurança certo, e se você fizer passo a passo, como eu mostrei no vídeo, não tem erro, tá? Outro comentário também que eu mostrei no meu vídeo foi de Leny Ferreira. Deve ser uma pergunta, não consigo baixar o CRLV digital com Renavan? Não, não consegue. Como o objetivo do vídeo é mostrar para vocês onde fica o código de segurança do CRV, a gente vai fazer isso agora. O código de segurança do CRV pode ser encontrado no canto superior à direita, como mostra essa seta. Outro local que esse código de segurança pode ser encontrado é no canto superior à esquerda, como mostra essa seta. Dependendo do estado, esse código de segurança pode ser encontrado abaixo da data do documento, como mostra a seta aqui. Aí você pode dizer, eu verifiquei no meu CRV e nenhum dos locais mostrados não consta o meu código de segurança. Por que o meu CRV não tem o código de segurança? O seu CRV não tem o código de segurança pelo simples motivo. O código de segurança, ele foi criado a partir de 30 de novembro de 2006. Se o seu CRV foi emitido antes disso, está aí o motivo de você não ter o código de segurança no seu documento. Aí você me fala, ah, mas eu preciso baixar o meu CRV digital, não tem esse código de segurança. Como eu faço? É muito simples. Você vai ter que ir no DETRAN, pedir uma segunda via do seu recibo de transferência, só assim que ele irá sair com o código de segurança, tá certo? Para você mesmo imprimir os seus documentos digital, só fazendo isso. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas do pessoal. Se você ainda não deixou o seu like, aproveita e deixe agora. O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.